Caros amigos, clientes, parceiros e colaboradores, tempos incertos estamos vivendo. De uma hora para outra, fomos surpreendidos por uma pandemia. Em meados de março de 2020, migramos nossos 550 colaboradores para o regime de home office. Um tremendo desafio, do qual podemos dizer que nos saímos muito bem, graças aos investimentos realizados em tecnologia nos últimos anos. Pensávamos, assim como todos, que em poucos dias estaríamos de volta. Foram cinco meses até começarmos a retornar às atividades presenciais. Agora, diante de novo cenário e em prol da saúde dos nossos colaboradores, ajustamos novamente nossa operação. Em todos os momentos, nossas equipes se mantiveram ativas, sempre prontas e à disposição, cumprindo as entregas com a excelência DPC, fechando folhas de pagamento e demonstrações financeiras tão necessárias para manter as atividades dos clientes em funcionamento. Ciente da importância do nosso papel, inclusive o social, seguimos nossa missão de manter a roda da economia gerando, com responsabilidade, valorizando o nosso pessoal e prezando pela vida. E agora, ao completar 37 anos, a DPC novamente segue adiante, vai além. Acredito que o sucesso da DPC esteja aí na capacidade de se reinventar. Somos definitivamente movidos por desafios. Ao longo de toda a trajetória, a DPC se viu diante de mudanças, mudanças constantes, de legislações, novas regras, crises econômicas, pandemia e fomos flexíveis e nos adaptamos para continuar entregando nossos serviços com excelência e qualidade. Em meio a tudo isso, seguimos com o projeto Kinesis, um movimento que está transformando a DPC em diversas frentes. Várias ações estruturantes estão em curso, principalmente no que tange a tecnologia, processos e pessoas. Tudo com o objetivo de atuarmos de forma mais consultiva e estratégica, levando novas soluções e aprimorando a experiência do cliente. É assim que a DPC continua e vai além. Pronta, firme, unida e lado a lado com clientes, parceiros e colaboradores. Aos nossos clientes e parceiros, o nosso agradecimento pela confiança. E as nossas equipes, a nossa gratidão por toda a garra, união e empenho para fazermos frente às adversidades do momento. Juntos, vamos além.